Nesse vídeo vou explicar a diferença entre os tipos de argamassa AC1, AC2, AC3 e AC3 especial. De forma resumida, podemos dizer que a denominação do tipo de argamassa colante é um indicativo da quantidade de aditivo presente na massa que determina o quanto a argamassa é aderente. Ou seja, quanto maior, mais aderente essa massa será. Agora vamos olhar cada uma das massas para entender qual o nível de aderência que cada ambiente necessita. AC1, primeira opção na linha de argamassas colantes, ela é resistente aos esforços, à temperatura e à umidade necessários em ambientes internos. Ou seja, a AC1 costuma ser utilizada no assentamento de revestimentos e pisos cerâmicos em ambientes internos. Dependendo da indicação do produto, também se adapta com facilidade às áreas secas e molháveis, podendo ser aplicado em quartos, salas, cozinhas, banheiros, áreas de serviços e outros espaços similares. Verifique sempre os atributos na embalagem. AC2, com uma quantidade maior de aditivo, a AC2 oferece uma maior aderência, sendo sugerida para ambientes internos e externos, com temperaturas elevadas, maior umidade ou com a ação do vento. A AC3 é a mais aderente entre os três tipos de argamassa. Por isso, esse é o material indicado para ambientes como saunas, piscinas de água quente e estufas, locais com tráfego intenso e também para o assentamento de placas maiores do que 60x60. AC3E Além da quantidade de aditivos aplicados na argamassa, outro ponto de atenção no momento da compra é a denominação do tipo E. Essa letra A mais no nome significa que a argamassa possui o tempo aberto estendido. Traduzindo, ela pode ser utilizada para assentamento de grandes placas de revestimento, pois permite ficar mais tempo em exposição antes de começar a perder suas propriedades. E se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que irei responder a todos. Grande abraço e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto